Hoje eu não vou abrir outra garrafa de bebida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu não estava pronto pra te ver partir Eu já sei que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consegui reagir Vou apagar o tempo sem recordação Vou aprender a te excluir da minha vida Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Hoje eu não vou abrir outra garrafa de bebida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu não estava pronto pra te ver partir Eu já sei que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consegui reagir Vou apagar o tempo sem recordação Vou aprender a te excluir da minha vida Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Hoje eu não vou